Bom, os moradores precisam conviver com buracos, lama, pó e até alagamentos em dias de muita chuva. Vamos conferir. Olha minha gente, eu estou aqui na rua Cidade de Itacoaras, no bairro Profipo. Gente, situação aqui tá difícil, viu? Dá uma olhada, Juliano Macelay mostra a quantidade de buracos em uma rua que tem aproximadamente 500 metros de extensão. Eu vou pedir pra você, Juliano Macelay, vir mais pra cá, porque se você for pro lado, você vai cair em uma grande panela. Não é nenhum buraco, é uma panela. Olha o tamanho desse buracão que forma um pequeno lago aqui na rua Cidade de Itacoaras. E essa situação, o povo aqui está vivenciando todos os dias. Os moradores estão aqui, ó. Alguns moradores da rua chamaram a nossa produção justamente porque não estão vendo a curto prazo, até porque não estão sendo ouvidos, não estão sendo respondidos pela Prefeitura, sobre uma manutenção da rua de vocês aqui, né? Vocês pagam o imposto certinho, como é que tá a situação, por que não são ouvidos, quantas vezes já fizeram aí reclamações lá na ouvidoria? Olha, não é uma vez, nem duas vezes que a gente tá. Isso já vem de vários anos, vai passando de prefeito pra prefeito, vereador pra vereador, e assim nós estamos indo. A vida toda sofrendo com enchente, manutenção da rua, isso nem se fala porque não existe, vocês estão vendo aqui, a gente não tá mentindo, a gente não tá fazendo nada demais. Nós só queremos que vocês passam e dão uma olhada por nós, porque não tem mais condições. Tá certo, é isso aí, gente, o povo tá reclamando, o povo tá pedindo, está revoltado, o senhor também mora na rua, vê essa situação todos os dias, como é que o senhor vive diante disso? Bom, é o seguinte, eu ali na minha casa, o terreno é alto, já entra água, tá? Porque na chuva que tem aqui, não escorra água aqui nessa rua de jeito nenhum, já foi feita tubulação interna aqui de um metro, mas essa tubulação não está dando o retorno, e o que que acontece? A gente tá aí toda hora trabalhando, melhorando, e sempre perdendo as coisas que a gente conquista com bastante suor, por quê? Porque a prefeitura não faz nada aqui pra nos ajudar. Olha, é difícil, a senhora mora justamente na frente aqui da casa do senhor Antônio, a senhora vive todos os dias com o mesmo problema, alguns buracos ali na sua casa, e eu vi que você até deu uma aterrada ali no terreno pra tentar diminuir aí o problema, é difícil, né? É difícil porque, principalmente quando dá chuva, a gente já entra em pânico, porque eu já tive a minha casa que encheu, perdi todos os móveis dentro de casa, hoje em dia eu tenho mureta na porta porque eu tenho pânico de chuva, fora que nós temos uma criança deficiente, que não manda, não fala e é cadeirante. Eu já tive que sair com ela e eu quase caí com ela. Na minha casa ali não entra por causa que eu botei dois murinhos na porta da sala e na porta da cozinha. Porque quando enche aqui, não entra dentro de casa por causa que eu botei aquele negócio ali. Eu moro aqui já há 30 anos. Como a minha mulher acabou de falar, pode ir ali em casa visitar a minha casa ali, que eu fiz uma mureta na porta da sala e na porta da cozinha. Porque teve uma época ali que ficou meio metro de água dentro de casa, aí eu perdi tudo. Bom, por nota, a Prefeitura de Joinville informou que foi feita a drenagem na rua Cidade de Itacoara, no bairro Profipo. E a manutenção da via, ela é feita e será feita quando o tempo permitir e dentro da programação da Subprefeitura Sul. A nota ainda alerta que os moradores precisam registrar o pedido na ouvidoria pelo número 156 ou no site da Prefeitura. E aí E aí